Eu sou a Lilian, faço oficina de vídeo no Espaço Cria de Esperança, no Jardim Ângela. É o começo de um sonho, é o meu primeiro passo. Eu sempre assisti televisão tentando imaginar como que era aquilo. Não era só uma caixinha, onde tinha imagem. Nós aprendemos desde edição, roteiro, fotografia, iluminação. É uma oportunidade para todos. Eu pretendo fazer faculdade de rádio e TV. Eu não quero ficar estacionada, eu quero ir para frente. A sua doação ajuda a mudar a minha vida. É admirar de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Espaço Criança e Esperança. Um projeto Rede Globo. Espaço Criança e Esperança Criança e Esperança Criança e Esperança Criança. Essa é a finalidade. Um projeto que vem a ser em um dia. Espaço Criança e Esperança Criança e Esperança Criança e Esperança Criança. Obrigado.